A seleção natural das espécies só quer que você sobreviva e, se possível, que você se reproduza. Nós somos programados para termos instinto de sobrevivência e isso não envolve necessariamente ser feliz. O fato é que as pessoas estão menos felizes do que nunca, o que indica que nós estamos fazendo algo errado. Tendo atitudes simples, nós podemos nos sentir muito melhor. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu trago 5 passos para você ser mais feliz. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Para nos sentirmos mais felizes, precisamos aceitar que a nossa mente nos engana. Ela faz armadilhas. Vou explicar algumas dessas armadilhas da mente. A primeira delas é que nós nos enganamos sobre aquilo que pode nos fazer felizes. Nós buscamos coisas que achamos que vão nos fazer felizes, mas elas não fazem. Nós temos percepções sobre o que deveríamos fazer para nos sentirmos melhor, mas muitas dessas percepções estão erradas. Por exemplo, dinheiro. Muitos de nós pensam que se nós tivéssemos mais dinheiro, seríamos mais felizes. Mas as pesquisas mostram que se você já tem dinheiro suficiente para suas necessidades básicas, como comer e ter um teto sobre sua cabeça, mais dinheiro não vai te fazer mais feliz. O mesmo vale para ter bens materiais, como ter um certo carro, roupas de grife ou coisas do tipo. Não é isso que vai te trazer felicidade. Se você quer ter mais dinheiro ou ter bens materiais, então tenha. Você pode ter. Inclusive, eu te incentivo a ter essas coisas. Você pode ter. Mas não espere que essas coisas vão te fazer mais feliz. Porque a felicidade não mora ali. Temos também outra armadilha da mente. A comparação. Nós comparamos tudo em nossa vida. Estamos sempre comparando o que temos com as outras pessoas. Comparamos o salário, a aparência física, o tamanho da moradia, o quão feliz é o relacionamento. E isso é problemático, porque mesmo que você esteja indo bem na vida, sempre vai haver alguém indo melhor. E aí vamos nos sentir mal. Outra armadilha da mente é que nós nos acostumamos com as coisas que temos. Por melhor que seja uma experiência, nós com o tempo nos acostumamos. Isso é chamado de adaptação hedônica. Coisas que inicialmente nos faziam muito felizes, depois param de ter o mesmo impacto. E nós achamos que algo bom vai nos impactar muito e por muito tempo. Mas as pesquisas indicam que não. Isso não acontece. Você acredita que quando você comprar um determinado carro, você vai se sentir muito feliz. E vai se sentir feliz por muito tempo. Mas na prática não é assim que acontece. Bem rapidinho você se acostuma ao carro. E você volta a se sentir vazio. E aí você acha que é porque agora você precisa ter um outro carro, maior e melhor. Ou trocar de apartamento. Ou viajar mais uma vez para a Europa. Mas você faz todas essas coisas e o vazio não passa. Porque não é aí que mora a felicidade. A felicidade mora dentro da sua mente. E aqui eu quero te ensinar os cinco passos para ser mais feliz. Você vai reprogramar a sua mente para ser mais feliz nas circunstâncias em que você estiver. Você não precisa ser feliz só lá no futuro. Você pode ser feliz agora, no momento presente. Vamos então às cinco dicas para ser mais feliz. Dica número um. Fortaleça suas conexões com outras pessoas. Existe um estudo bem importante da Universidade Harvard que mostra que as pessoas mais felizes são aquelas que valorizam o tempo que passam com amigos e familiares. Elas têm conexões próximas com pessoas queridas. Vou te dar uma ideia. Em vez de perder o seu tempo nas redes sociais, que tal usar o seu telefone para fazer uma ligação ou mesmo uma videochamada com alguém que você gosta? Esse simples ato de fazer uma ligação diária ou uma videochamada pode melhorar significativamente o seu bem-estar. Telefone mais para os amigos e familiares. Ou faça videochamada, o que é melhor ainda. Porque aí vocês se veem. E se puder encontrar as pessoas pessoalmente, faça isso também. Fortaleça suas conexões. Fortaleça os laços. Dica número dois. Seja mais gentil com outras pessoas. Muitas vezes nós pensamos que o autocuidado é o caminho para a felicidade. Mas as pesquisas mostram que, na verdade, voltar-se ao cuidado para os outros é o que traz mais satisfação. Pessoas que se doam mais aos outros são mais felizes. Você pode doar-se ajudando quem precisa. Seja pessoas do seu círculo de amigos, seja pessoas da sua família, seja pessoas até mesmo estranhas em trabalhos de caridade, trabalhos voluntários. Ou até mesmo tendo mais gentileza no seu dia a dia. Elogiando mais, incentivando mais, dando conforto, dando uma palavra amiga. Seja gentil, sem esperar algo em troca. Não é uma questão de troca. A gentileza que você distribui aos outros, sem esperar retorno, é algo que volta para você. Através de uma sensação de bem-estar. Doe-se mais aos outros. Seja mais gentil. Dica número 3. Você precisa agradecer mais do que reclamar. As pessoas felizes são aquelas que tendem a focar nas bênçãos e não nos problemas. Todos os dias perceba coisas pelas quais você se sente grato. Preste atenção nas coisas boas da vida, mesmo que sejam simples, como saborear um café, ter o que vestir, ter cama, travesseiro, chuveiro, ter celular com internet para assistir a um vídeo. Muitas pessoas estão agora mesmo em coma, em um leito de hospital, mas você não está. Ou existem pessoas agora mesmo em países que passam por guerra, ou que estão passando fome, dormindo na calçada, mas você não está. Agradeça pela sua vida. Aos olhos de muitos, a sua vida é um baita de um privilégio. Pode ter certeza disso. Ao longo de todo o mundo, milhões de pessoas iriam amar estar vivendo a sua vida. Seja mais agradecido por ela. Dica número 4. Esteja atento ao momento presente. Muitas vezes nós não somos felizes porque não estamos atentos ao que acontece agora. Por exemplo, você tem um café maravilhoso para tomar, mas você toma o seu café totalmente desatento, respondendo a uma mensagem do seu trabalho. E você toma o café inteirinho, sem perceber o gosto que ele tinha. Ou você toma o seu café enquanto fica viajando na maionese, ruminando sobre as coisas do passado, ou pensando obsessivamente no seu futuro. E você deixa de aproveitar o momento presente. Se você for descascar uma laranja, esteja presente descascando essa laranja. Esteja presente ao que você está fazendo agora. E então vamos à dica número 5. Movimente mais o seu corpo. O seu corpo também está conectado à sua mente. Mover-se mais, mesmo que sejam por apenas 20 minutos do seu dia, pode melhorar muito o seu bem-estar. Movimente-se. Saia para caminhar. Ou faça uma ginástica aqui do YouTube. Ou faça uma dança, um esporte. Mexa o seu corpo. A atividade física libera serotonina, que é o neurotransmissor que causa essa sensação de calma, de paz, de satisfação com a vida. Movimente-se. Faz bem ao corpo e também à mente. Por fim, é importante lembrar que essas dicas não substituem tratamentos psiquiátricos para os casos em que seja necessário haver uma intervenção médica, como nos casos de depressão. Você pode, sim, usar as dicas do vídeo de hoje, mas também siga as orientações do seu médico. As dicas desse vídeo são realmente muito transformadoras. Mas ter esse conhecimento é só o começo. A verdadeira mudança vem da prática. Ao aplicar essas estratégias, podemos realmente aumentar nossos níveis de felicidade. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Agora eu sei como ser alguém mais feliz. Agora eu sei como ser alguém mais feliz. Te convido novamente a se inscrever no canal, porque toda semana tem saído novos conteúdos. Aqui no canal eu já tenho dezenas de outros vídeos que podem te ajudar a desbloquear a sua vida. Eu recomendo que você faça a maratona na playlist, na lista gratuita de vídeos que eu tenho aqui no canal, porque muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação da playlist. Assista tudo. Até.